Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas a gente vai passar a informação, tá certo? Eu vou falar um pouco, gente, sobre os NIS, os beneficiários do Bolsa Família, que ainda faltam receber a conta digital. Então ainda tem NIS que ainda falta receber e a partir de abril a Caixa Econômica quer que todos os beneficiários do Bolsa Família usem essa conta digital. Eles querem que todos os beneficiários do Bolsa Família tenham o aplicativo, o Caixa Tem, os seus dispositivos e possam usar essa fonte para receber o seu benefício, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Antes de passar a informação, gente, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e a gente informa a mais pessoas que não têm essas informações. Então, gente, é o seguinte, vocês sabem que mais da metade dos beneficiários do Bolsa Família já tem essa conta digital disponível e podem fazer a transferência, podem pagar contas sem precisar sair de casa, sem precisar ir em uma caixa e em uma lotérica. Então, isso facilita muito a vida dessas pessoas. Agora, o NIS 1 e o NIS 2 ainda faltam receber essa conta digital. Nesse mês de fevereiro já está sendo sinalizado que a partir de março eles vão poder usar o aplicativo Caixa Tem, eles vão poder usufruir dessa conta digital, fazer transferências, pagar algumas contas sem precisar sair de casa, tá certo? Só que nesse momento, gente, vocês que têm o NIS 1 e o NIS 2 ainda vão ter que fazer o saque na caixa econômica ou na lotérica. Vocês podem levar o cartãozinho da Caixa Econômica, que se eu não me engano é Conta Fácil. Podem usar aquele cartãozinho amarelo do Bolsa Família e vocês também podem usar o cartão Cidadão, que é o cartão do Governo Federal para todos os programas. Então, a partir de março vocês já vão poder usufruir para a conta digital e baixar o aplicativo Caixa Tem. Então, Maroto, o que é que eu faço? Gente, é muito fácil. Você vai na loja do seu celular e baixa o Caixa Tem. Depois que você baixar, você coloca as informações necessárias e a partir daí, quando estiver liberado na Caixa Econômica, eles liberam para vocês o acesso. A partir desse acesso, você vai ter o quê? Você vai ter a transferência, você vai poder pagar contas, você vai sempre acompanhar o seu saldo, você vai acompanhar o dia que vai ser liberado e também vai poder fazer o saque usando os cartões. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Não é porque eu tenho um aplicativo que o saque morreu, não. O saque vai continuar. O aplicativo Caixa Tem, ele é mais um critério para o Bolsa Família, mas você também vai poder usufruir do saque, tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima.